À gente linda, bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo mesmo muito especial, porque ao final de 5 anos a viver nesta casa, nós finalmente mudamos a nossa entrada. Quem acompanha por aqui, quem acompanhou todo o processo de Sarah Home, tem vários vídeos, eu posso vos deixar, acho que uma playlist específica só para a mudança de casa, todas as nossas ideias, nossas cenas, todas essas coisas, ou seja, tudo o que tem a ver com o tema casa, eu vou deixar aqui nesta playlist para vocês também verem. Quem acompanhou esse processo lembra-se, obviamente, que havia algumas coisas na nossa casa, quando nós as comprámos, quando nós a comprámos, que não eram assim muito do nosso agrado. E ao longo dos anos, nós fomos repetindo várias vezes as coisas que não gostávamos, assim, que me lembro mais e que era mais forte, era a casa de banho social, a casa de banho de visitas, que era pavorosa e que mudámos, existe um vídeo sobre isso, eu não sei se existe aqui no YouTube, mas existe no Instagram, portanto, se vocês não seguem a ver no Instagram, está na hora de seguir Sara Ferreira Makeup, por lá, tem esse processo, era odiosa aquela casa de banho, ela finalmente está ao nosso agrado, mas efetivamente, havia umas outras coisas que nós não gostávamos, ao longo dos tempos fomos mudando, mas a entrada era sempre aquele ponto, aquele calcanhar daqueles, sabe, que estava ali. Ainda por cima, é a primeira coisa que as pessoas veem quando entram na nossa casa e nós não gostávamos de todo deste papel de parede, vou colocar aqui imagens, aliás, eu vou colocando ao longo do vídeo imagens para vocês irem se percebendo o que é que se passava. A explicação lógica pelo qual demorou 5 anos, 5 anos, nós estamos a viver nesta casa há 5 anos, e o motivo pelo qual também demorou bastante tempo a decidirmos como é que iria ser a nossa casa banho social, é que os dois, que é em casa, que mandamos, não é, temos ideias e divergências muito diferentes, portanto, nós temos que chegar a um consenso, temos que encaixar, alinhar as nossas ideias para efetivamente funcionar e ambos ficarmos felizes, porque não faz sentido vivermos numa casa em que alguém não está satisfeito com algum pormenor. A ideia de mudarmos a entrada foi desde que a vimos, tipo, que horror, não quero isto. Então, na verdade, nós passámos por várias fases com a entrada, sempre querendo retirar o papel de parede, retirar um papel de parede é simples, atenção gente, é muito simples, não era o retirar o papel, era retirar o papel, mas já estar acordado, já estar definido o que iríamos fazer com a entrada. E acho que a demora para retirar o papel de parede foi exatamente essa, porque nós queríamos decidir exatamente o que fazer antes de o retirar, não ficar, tipo, uma parede lisa sem nada antes de decidirmos o que é que iríamos lá fazer. Se fosse só para tirar o papel, gente, a gente tirava, nós tirámos o nosso papel de parede em minutos, portanto, era facílimo retirá-lo. Mas como não tínhamos as ideias muito bem acordadas, nós fomos vendo, fomos estudando, vou-vos deixar algumas inspirações, algumas imagens de inspiração, daquilo que nós tínhamos em mente para a nossa entrada. Sendo que, em todas as inspirações que vocês vão ver, existe sempre um espelho redondo, um candeeiro, um ripado, madeiras, tons quentes, portanto, este era o mood para a entrada. Estou aqui a ver a data, efetivamente, foi em 25 de novembro de 2019 que nós encontramos o nosso móvel de TV e, na mesma loja, nós encontramos o candeeiro. O candeeiro. Estão a perceber? Vocês olham e dizem, não, é este candeeiro. Então, em 2019, nós já tínhamos visto o nosso candeeiro, o candeeiro que nós queríamos para a nossa entrada. Só que depois faltava conjugar com tudo o resto. Na altura, não chegámos a comprar o candeeiro e, depois, mais tarde, arrependemos-nos. Porque, efetivamente, ele ficou lá sempre ali, sabem? Tipo, achávamos que o adiar, a remodelação da entrada, era sempre porque nós queríamos aquele candeeiro. Ele ficou na mente, ficou ali na moral e, então, acho que o facto de o termos visto, depois já não conseguimos ver mais nada que fizesse sentido para além daquele candeeiro. Passou-se 2020, pandemia. Passou-se 2021, ainda meia pandemia. 2022, a Sara e o Carlos estão a passear numa loja e vêm o candeeiro, que já tinha esgotado na loja onde nós o tínhamos visto, que já não existia, já tinha saído do catálogo, já não existia. E estava lá ele, olhava para mim, ele, tudinho. Eu vou até colocar uma imagem para vocês verem. Só que o abajur, que era, efetivamente, a parte mais fundamental dele, não estava lá. E estava um abajur que não tinha nada a ver e que a gente não queria, não fazia sentido nenhum. Então, como o abajur era, tipo, um pliçado, eu fiquei, tipo, ok, isto não é, assim, tão difícil de conseguir. Eu vou pedir um gostamento de pessoas que fazem abajurs. Por medida, vou... Porque não iam colocar aquele tecido, porque não ia ter aquela transparência, porque não ia dar aquele efeito drapeado exatamente igual. Então, não deu. E depois lembrei-me, mas porquê que eu não vou à loja onde eu vi e pergunto se dá para encomendar, para... Não sei, não sei. Efetivamente, deu. Então, nós fizemos o pedido e era exatamente aquilo que queria. Mas, veio errado. E então, um abajur muito mais alto do que aquilo que era, até também tem a imagem disso, muito mais alto do que era o suposto e não estávamos felizes com a vida. Até que, voltou para trás, fizeram novamente, isto é um processo, estão a perceber. Então, são meses em que vai, irão bem, depois vai. Agosto de 2022, nós tínhamos um candeiro. Estava lá. Colocámos na entrada, vimos como é que ele ficava. Claro que estão tudo o resto a estragar o visual, mas vocês vão conseguir ver a imagem dele lá, para nos orientarmos. E, efetivamente, ele é muito grande para a nossa entrada. Nos entretantos, ou seja, neste tempo em que foi e não veio, nós fomos redecorando a entrada. Colocámos uma consola, depois não gostávamos da consola, achámos que não funcionava ali, que não iria funcionar com os nossos projetos futuros. Então, retirámos a consola, depois encontramos um móvel maravilhoso, lindo, perfeito, que era perfeito para a entrada, para colocar sapatos. Sabem assim, aquela coisa de chegar e ter um móvel à entrada, porque nós não tínhamos nada, nunca tivemos. Então, neste compasso de espera entre decidir e chegar ao candeiro e encontrar a peça certa, ou seja, até 2022, agosto de 2022, nós já tínhamos comprado uma consola que depois acabámos por descartar e tínhamos comprado o tal móvel, que era o móvel que estava de entrada. Mas lá está, como ele era muito grande, ele ocupava espaço na entrada e fazia com que o candeiro não funcionasse. Nós sempre soubemos que aquele móvel também não era para ficar ali, mas nós estávamos apegados a ter um móvel grande, com arrumação para ter na entrada. Então, é muitas vezes por isso que quando uma amiga fala comigo em decoração de casa, a comprar este móvel e comprar este, eu digo sempre, amiga, vai para lá, vive, vê o que faz sentido para ti e depois vais comprando à medida que vais precisando. Porque uma das coisas que nós não sabíamos e que faz todo sentido é que para nós entrar em casa e ter um espaço para colocar sapatos, para nos calçarmos, para nos descalçarmos, faz todo sentido porque tem a ver com a nossa rotina, tem a ver com o nosso estilo de vida e as nossas preferências. Então, aquilo que nós tínhamos como projeto, que era algo muito simples para a entrada, muito minimalista, muito clean, ou seja, só um móvelzinho pequenino, não fazia sentido no sentido em que nós não íamos ter espaço para aquilo que nós gostávamos. De qualquer forma, estávamos, pronto, a abdicar desse espaço, comprar um móvel à parte, talvez um baú, uma espécie de um banco baú onde nós colocaríamos os sapatos. Portanto, o que aconteceu foi que, com este tempo de espera, nós também falámos com uma empresa que faz projetos 3D, que é a Rapa. Começou por ser Rapa, mas agora se chama Atelier ao Quadrado, que eu já falei aqui também em alguns vídeos e eles fizeram todo um projeto de decoração, de renovações que nós queremos fazer aqui em casa. Uma dessas renovações era a entrada, efetivamente. Então, eu vou colocar aqui as imagens para vocês perceberem o que é que eu estou a falar deste tal banco em que nós iríamos colocar os sapatos e depois a entrada ficar exatamente como nós queríamos. O candeeiro, o espelho redondo, um móvel muito pequenino, ou seja, uma coisa muito simples a seguir da parede, muito parecido com o da nossa casa de banho, e o tal ripá de madeiras escura, nugueira, lindo, para fazer conjunção com o resto da nossa casa. Quando nós enchemos a nossa casa de Natal, portanto, em dezembro no Natal, nós tínhamos a casa cheia, mas aquela parte em que fica a árvore de Natal, que fica a nossa estante, que ficam algumas decorações, nós sempre sentíamos que fazia falta alguma coisa e quando retirámos a árvore de Natal era uma desgraça. Então a Sara estava a passear pela Zara Home, que ela tanto gosta, que ela tanto ama, e viu o móvel. O móvel, que vocês já conhecem, que ele já estava a fazer aquela parte de encaixe ao lado da nossa mesa de jantar e estava a servir como um louceiro, perfeito, lindo, maravilhoso, sem defeito. A Sara pensou, olha bem, este móvel é bonito, este candeeiro é bonito, escusa de estar guardado, à espera do dia em que ele vá para a entrada, por favor, meu amor, deixa-me colocar este candeeiro em cima deste móvel, por favor. Sara, mas tu vires lá o candeeiro e tu depois não vais conseguir desfazer-te daquela ideia visual e vais ficar sempre ali e não vais deixar de ganhar um... Quero, por favor, não faz sentido aquele candeeiro tão bonito estar ali preso, guardado, fechado, à volta, com plásticos e... Vocês vão concordar comigo, não é? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Isto é algo que vocês têm que saber sobre mim. E isto justifica muito daquilo que vai acontecendo em termos de coração. Porque eu quero para ontem e o príncipe é o que acalma e diz, não, se é para fazer, fazemos em bom. Porque em muitas destes vai e vens, eu pensei, vamos tirar aquele papel de parede, colocámos um papel de parede qualquer, mas tirámos aquele papel de parede, por amor de Deus, e é rápido e fácil. Não, Sara, calma, respira, se é para fazer, fazemos bem feito. Então não vamos remediar com uma coisa qualquer que depois já não vamos gostar e vamos trocar. Portanto, a paz, o equilíbrio desta casa chama-se amor da minha vida, príncipe dos olhos, que faz com que... Ok, ok, eu espero mais um bocadinho. Sara convenceu-se. Eu, príncipe, a deixar o candir lindo, maravilhoso, ali exposto. Eu tenho vários vídeos e fotografei várias vezes essa parte da casa que eu gosto muito, acho que funciona muito bem. O dourado com a madeira, com os ripados desse tal móvel que é muito bonito. Então ela ficou. E, no entretanto, no final desse ano, 2023, do ano passado, nós, no final e meio do ano, nós andámos a projeto, vai projeto para frente, vem projeto para trás. O Ateliê do Quadrado reformulou o nosso projeto, existe um outro projeto, fizemos algumas alterações porque, efetivamente, o banco pegado com o resto não fazia sentido, então esquecemos a parte do banco, só a entrada, só os ripados. Para nós visualizarmos bem a coisa, começámos a pedir aos chamentos, começámos a perceber que muitas das alterações que nós queríamos fazer tinham mais urgência, então começámos a fazer algumas dessas. Existe algum vídeo em que eu posso partilhar convosco esse processo? E lá está aí a entrada e a sempre ficando para depois e para depois e para depois. Final de 2023, ou seja, do ano passado, dissemos, não, esta entrada não dá, não pode ser. Vamos avante, vamos pedir orçamentos, vamos fazer isto para o Natal, vamos pôr aqui a nossa entrada a fazer sentido com o resto da casa. Só o que é que acontece no Natal? A Sara vai fazer o tour do Natal e diz assim. A nossa entrada, que na verdade seria aquilo que já deveria estar mais que pronto, porque sim, ainda temos este papel de parede horroroso. Porque, efetivamente, não aconteceu. Mas, aqui é parte interessante da coisa, ainda bem que não aconteceu. Porque meses mais tarde, ou seja, vermos e não vermos, nós passámos numa loja e vimos um tom de madeira muito parecido com aquilo que nós queríamos, o Nogueira, mas em vez de ser ripados, eram placas lisas de madeira, sabem? Tipo, uma parede de madeira lisinha. E olhámos para aquilo e dissemos, é isto, é exatamente isto, não queremos os ripados. Até porque os ripados depois tinham muitos pormenores que iriam ser maus no sentido de encaixar o tal móvel que nós queríamos. Então, o móvel ia ter que ser um todo de SPTO, ou os ripados iam ter que ser um todo de SPTO, os ripados passarem por cima da coisa, ou ficarem, sabem, havia ali algumas questões que não estavam a 100% e que também estávamos a perceber que iria ser um problema. Para além disso, vou ser muito sincera, comecei a ficar cansada de ver tantas ideias de decoração com ripados. E apesar daquilo que nós queríamos fazer, ser em madeira uma coisa sólida, consistente, eu achava que o aspecto visual iria ficar muito parecido com o MDF que nós comprámos num lugar qualquer. Provavelmente não ia ficar tão bonito quanto na nossa cabeça idealizávamos. Então, vermos a placa de madeira lisa e muito mais intemporal, ou seja, dificilmente uma placa de madeira, uma coisa lisa e depois também vimos várias inspirações de casas antigas, muito mais elegante do que um ripado, iria muito provavelmente passar de moda mais rapidamente do que uma placa lisa, aquele tom, aqueles veios muito mais evidenciados também. Tem algumas imagens bonitas, lindas, que faziam todo sentido. Os mesmos elementos, candeeiro, espelho redondo, iluminação LED, aquela coisa toda, ou seja, a nossa inspiração estava e funcionava também com a parede lisa. Mais umas pesquisas para lá, mais umas pesquisas para cá e a coisa estava difícil, estava um parto difícil. Para além disso, um pormenor muito importante, que obviamente também conta, é que o orçamento era muito voltado, era mesmo muito voltado. Então não seria uma decisão de ânimo leve, de chegar ali e pronto, ok, fazemos, porque efetivamente era um investimento puxadito. 2024 chega, o Natal já foi, as decorações do Natal já foram, olhar para o papel da parede outra vez. É que no Natal, aquele papel da parede ainda, sabem, é tipo vermelhinho, quando diz, pronto, a gente ainda consegue fechar os olhos e está bem, pronto. Mas saindo toda a decoração do Natal, eu olhar para aquela entrada, estava-me a causar, estava-me a causar ansiedade. Nós explorámos todas as opções, a opção de fazer uma madeira, pintar a madeira, pegar na madeira já pronta, prepará-la, dar-lhe verniz, ou seja, fizemos todas as opções, mas mesmo assim, alguma coisa não batia certo. Como não batia certo em todas as outras decisões que nós tínhamos tentado fazer lá atrás? Então nós percebemos, nós como casal, eu e o príncipe, percebemos que quando não está, tipo, hum, sabem, quando não, hum, não é para ser. Um belo dia, acordámos, olhámos e dissemos, não, este papel tem que sair daqui, vai ser agora, nem que daqui a pouquíssimo tempo nós façamos realmente a alteração que nós queríamos fazer, mas isto não dá, não pode ser, isto também é muito mau, não dá. Até porque uma gata branquinha, que vocês devem conhecer, que tem uma cara linda, maravilhosa, um uninho de cada cor, assim, um coraçãozinho a dizer Fancy, é uma safada. E ela, tem ali uma unhita, sabe, no papel, e o papel descascou um bocadinho. Então, aí, aí dá ainda mais ansiedade de tirar aquele papel, porque ele já está a sair. O universo já está a dizer assim, tirem este papel, e ele já está a começar a sair. Então, fomos comprar um papel, dissemos, ok, vai ser este. Uma coisa super simples, é só para não deixar a parede com os vestígios de cola, ou com algum vestígio, que sabem que sai a tinta ao retirar o papel, comprámos um papel de parede, com pouquíssima informação, vamos lá, vamos com tudo, vai ser. Nós fomos de férias, se vocês acompanham no Instagram, se não acompanham, acompanhem, porque todo este processo também está por lá, Sara Ferreira Makeup. Nós fomos de férias para Vigo, uns diazinhos, descansar, relaxar, e quando viemos, dissemos, nós vamos chegar a casa, e a primeira coisa que vamos fazer é retirar o papel, porque eu estou em paz, eu estou com calma, e as férias fazem muito isto connosco. Nós somos pessoas que temos de estar sempre com projetos na cabeça, sabem? Então, quando nós estamos desocupados a fazer, a trabalhar nos nossos projetos, nós também não temos tanto tempo assim para dedicar a projetos pessoais como a nossa casa. Então, nós parámos, nós relaxámos, e pensámos logo em montes de coisas que queremos fazer, e a entrada era a prioridade agora. Então vamos chegar a casa, vamos arrancar aquele... Não interessa a que horas nós vamos chegar a casa, mas nós vamos arrancar aquele papel, e nós vamos colocar outro papel que comprámos. Chegamos a casa, vamos, vamos com tudo, vimos alguns vídeos como retirar papel, vamos melhor o papel, é mais fácil para sair, tudo bem. Eu já tinha feito essa obra na nossa casa de banho social, que já tinha tirado o papel de parede lá todo, e já tinha colocado um novo, mas ali havia um pormenor, que a casa de banho já tinha alguma umidade, não sei se vocês se lembram desse episódio, eu vou deixar aqui, acho que é aqui, vou deixar aqui esse vídeo para vocês verem, então ele saiu com super facilidade. Este aqui já é diferente. Então nós retirámos a primeira parte, mas a primeira parte do papel saiu tudo bem, e ficou com papel ainda colado. Ok, tem uma textura boa, podemos perfeitamente colar o outro papel aqui por cima. Mas, Sara, não é? Sara a querer. Carlos, que é o profissionista, o homem das decisões do ficar bem feito, se é para fazer, fazemos bem feito? Não, senhora, este papel também tem que sair. Então começámos a molhar, começou a sair, arrancámos, ficou tudo lindo, parede lisinha. Molhada? Sim. Com alguns vestígios de cola, vocês sentem mesmo a cola que tinha ali aqueles restinhos por causa de termos molhado também? Sara, vamos lá. Vamos colar. Seu Carlos? Não. Vamos respirar, Sara. Vamos deixar passar esta noite. Amanhã, amanhã, com a parede seca, a gente cola. Está bem? Sara a roer-se. Sara não queria, mas, ok, vamos lá. Está bem. Dia seguinte, tomamos o nosso pequeno almoço, a nossa rotina matinal, que inclusive, há pouco tempo deixei aqui um vídeo para vocês, que é basicamente assim que é todos os dias. Passo seguinte, vamos colar o papel. Colamos o papel. Tem alguns fixos. Por acaso não tenho filmagens nenhumas de colarmos o papel, mas efetivamente não é um processo muito difícil. Lá está. Se vocês quiserem ver algumas dicas e ou falar sobre algumas dicas para colagem de papel, nesse vídeo, quando eu colei o papel de parede na casa, o papel de parede na casa bem, tenho algumas dicas. Portanto, eu deixo-vos lá o que é que é necessário também, o que é que não é. Portanto, todas essas dicas estão nesse tal vídeo. Colámos o papel naquela parede e pensámos. Damos a volta? Não damos a volta? Vamos? Não vamos? Vamos. Colocámos o papel. Demos a volta. Tudo bem. Tudo maravilhoso. Continuámos com o móvel de entrada, de sapateira, dourado, lindo, maravilhoso, a ocupar bastante espaço e sem nenhum móvel para colocar ali, tipo, o quê? Vamos colocar aquelas mesinhas pequeninas, que era aquilo que nós tínhamos e vamos colocar aquele espelho oval que nós tínhamos, que é bonito, mas que não tem a ver com a nossa decoração, que não era aquilo que nós queríamos para ali. Custa um bocadinho, não é? Quer dizer, a gente já fez aqui o upgrade de tirar o papel de parede, mas vamos deixar tudo o resto, não estava a soar. A Sara faz um vislumbre para a sua sala e vê o móvel, o louceiro, castanhinho, de madeira, com ripado, o candeeiro, lindo, maravilhoso, que sempre foi o seu objetivo vir para a sua entrada e pensou, porquê é que eu não troco? Porquê é que não pegámos naquele móvel, o dourado, colocámos como louceiro e pegámos neste e colocámos como entrada? E também dá para colocar sapatos, não é? É um grande móvel, é bonito e tem o ripado, tem o castanho, ou seja, não vai ficar uma entrada tão clarinha, porque nós também queríamos algum elemento de madeira na entrada. Hum, Sara, acho que não. Também não sei, mas vamos experimentar. Experimentamos. Funcionou? Funcionou. E mal colocámos o móvel, mal colocámos o candeeiro, nós percebemos, ok, isto foi feito para aqui. Porque efetivamente, em dois segundos nós percebemos, ainda bem que nós não avançamos com a madeira. A nossa entrada não é propriamente um cômodo enorme. Então, ela estava a ser sugada e estava muito mais escura e estava muito mais fechada por causa daquela cor, vermelho, bordô, escuro, que tinha à entrada. Se nós colocássemos uma madeira que é ainda mais escura, que é ainda mais fechada, ia ficar ainda mais. Chegámos à conclusão que depois destes anos todos, ainda bem que nós não avançámos com a nossa ideia inicial, que foi a ideia que nos acompanhou durante um monte de tempo. Porque efetivamente, madeira, castanho, ia fechar ainda mais aquele espaço. Ia torná-lo ainda mais pequeno. A nossa entrada, neste momento, está super ampla, super alegre, clara, muito mais espaçosa do que alguma vez esteve, que até parece só pelo papel de parede também, mas também pela disposição das coisas. Onde estava o móvel sapateira? Agora está um banquinho maravilhoso, que eu adoro, que é das peças que eu mais adoro nesta casa. Vou-vos deixar aqui para vocês perceberem. Os elementos de madeira derripado estão lá todos na mesma por causa daquele móvel. Estão a perceber? Tudo. Estava tudo escrito. Aquele móvel apareceu. Aquele candeiro apareceu. Estava tudo escrito. Estava tudo destinado para ser assim. Porque efetivamente, os dois olhámos e pensámos. Quando colocámos o papel de parede, pá, isto se calhar ficou claro demais. É que estava aqui alguma cena a acontecer. Se calhar era melhor colocarmos um papel de parede com mais informação, mas ainda bem que não. O móvel que estava na entrada, o dourado lindo que era, o sapateiro, a sapateira, passou a ser louceiro e faz todo sentido que seja louceiro, porque é mais alto. O outro nós tínhamos que nos ver. Então, é mais alto. É efetivamente um louceiro e faz todo sentido ali, porque dá mais altura, fica mais perto do nosso ar-condicionado, encaixa melhor naquela zona e, ao mesmo tempo, faz ligação com o dourado do nosso estante. Então, está tudo mais interligado e faz muito mais sentido. No próprio dia em que colocámos o papel de parede, em que colocámos o móvel, colocámos o candeeiro, as decorações, tudo assim, ficámos a olhar e dissemos, não. Agora falta aqui o espelho redondo que faz todo sentido aqui. Mais um pormenor. Nós já tínhamos comprado um espelho redondo para a entrada e já o tínhamos devolvido porque não era exatamente aquilo que nós queríamos. A gente foi tentando, a gente foi, veio, pôs, não, que tal. Como nós já conhecíamos todos os produtos do mercado, já sabíamos onde é que estava aquele espelho, o espelho que nós queríamos, que não o comprávamos porque não fazia sentido comprar-o só a ele, mas eu sabia onde ele estava. Então, foi só confirmar. Está lá, ok? O site está lá. Então, vamos sair daqui, vamos comprar o nosso espelho, vamos trazer o nosso espelho e vamos colocar o nosso espelho. E ainda nesse próprio dia, comprámos um led, aplicámos o led e colocámos o led. E agora sim, o resultado final, finalíssimo da nossa entrada é este. Linda, maravilhosa, muito mais ampla, muito mais espaçosa, muito mais calma e muito mais de acordo com tudo na nossa casa. Sabem, eu sinto uma vergonha de pensar como é que eu deixei a minha entrada, a entrada da minha casa, ou seja, que é aquilo que recebe as pessoas mal, as pessoas entram, tão feia, tão desleixada, tão tipo, olha, agora ponho aqui isto, depois ponho aqui, depois... Tão desleixada durante este tempo todo. Agora sim, eu sinto que sempre que entro em casa, sempre que passo pela minha entrada, faz um complemento com o resto da casa. Era mesmo importante fazê-lo. Agora sim, eu não sinto vergonha de olhar para ela, muito pelo contrário, ela faz todo sentido ali. Eu não sei se vocês conseguiram perceber esse efeito, mas nós quisermos um desalinhar do móvel com o espelho, com o candeeiro, ou seja, não é tipo espelho, móvel, candeeiro. Não, é tudo, sabem, assim, uma junção das coisas ali, uma dança entre os elementos que funciona muito bem, que está desequilibrado sem estar desequilibrado. Eu quero muito saber a vossa opinião sobre isto e quero muito que vocês me digam se por aí é igual, se vocês têm uma guerra interior com algumas coisas e quando percebem que essa guerra está demasiado forte, é porque há algum motivo a dizer, é porque não era para ser. Eu sinto muito isto na minha vida sempre. Então quando há alguma coisa que, tipo, não está, sabem, não está a cheirar bem, como eu costumo dizer, era porque não era para ser. Ainda bem que o nosso projeto de sempre não se concretizou, porque efetivamente não era isso que fazia sentido nesta casa. A leveza, a clareza daquele papel de parede. A madeira, efetivamente, o ripado, ele está lá, os elementos que nós tínhamos em mente, eles estão lá, mas de outra forma, é muito mais delicada, subtil e muito mais calma. Eu sinto calma entrar agora naquela entrada que eu nunca senti na minha vida. Eu queria muito partilhar convosco antes e depois no Instagram, um vídeo rápido, tipo, estava assim, ficou assim. Mas esta história tinha que ser contada aqui quase que como um ensinamento para mim própria e para alguém que esteja desse lado a pensar, ah, mas isto assim, assim, é mesmo assim. Às vezes as coisas não acontecem porque não era para ser assim. E lá está, estamos completamente em sintonia os dois com a decisão que fizemos e com a leveza que trouxe à nossa casa. Eu senti que esta história tinha que ser contada aqui no YouTube para vocês, mas digam-me se vocês gostaram desta partilha ou não, se isto é tudo... Sarah, é só uma entrada, é só um papel de parede. Se vocês são essas pessoas, vocês não amam decoração como eu amo. Eu amo decoração. Eu acho que tudo faz sentido, que tudo se alinha, que tudo se encaixa. E isto foi uma conjunção de peças que ao longo dos anos nos foram apaixonando e que foram colecionando, entre aspas, para chegarmos ao resultado final que era este. Espero muito que vocês tenham gostado desta partilha, desta história. Digam-me o que é que vocês acham da nossa entrada, da nossa mudança, desta história mirabolante de anos, 5 anos, para tirar um papel e colocar outro. Parece incrível, não é? Mas tinha que ser assim. Digam-me o que é que vocês acharam aqui em baixo nos comentários. Essa parte é mais importante para mim, vocês sabem. Eu adoro os vossos comentários, adoro o vosso feedback. Digam-me o que é que vocês acharam. Muito obrigada por estarem desse lado. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho